Música Quebraram o brinquedo Quebraram o brinquedo Sai, 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 sai Quebraram o brinquedo, galera Fala galera do canal Filho do Urinho Oficial Aí galera, primeiramente quem não for inscrito no canal Inscreve no canal, compartilha o vídeo Deixa o like, ativa o sininho de notificação Pra estar recebendo o novo vídeo aí Tô aqui com o moleque do mato e o filho do Berlim E a gente aí, como a gente voltou Fazer os novos vídeos aí Você pode ver aqui, casa do Berlim O gãozinho onde ele faz comida, eu acho que ele tá passando é fome o Berlim Tá não, moleque do mato? Levanta aí, Berlim, Júnior Esse aí, rapaziada Fome né, começou, voltou o canal aí Que não é, conseguiu a senha do canal que o Berlim tinha roubado Né, moleque do mato? Aí o que a gente resolveu fazer? Vim em paz aqui com o Berlim Trouxe um presente pro Berlim, pro mestre Tá na caixinha aqui, ó Mostra aí pra galera a caixinha Tamo aí com o presente Pra tentar uma amizade com o Berlim aí Sem briga, sem... Na paz, né? Ficar em paz com o Berlim Trouxe esse presentinho preso Pra ver se vai agradar a ex O que não é que é amizade dele, não é, Berlim, Júnior? Fala aí O que não é que é amizade dele, não é? É, não é Mas que é paz, né? Tá Teu pai Amizade com teu pai aí Sem briga, sem nada, né? E... É isso aí, galera Aqui o sítio do Berlim, ó Cês conhecem já Nos vídeos anteriores Quem viu A foto do pai do Berlim Tá ali, ó É isso aí, rapaziada Vai lá ver se a gente consegue Aqui a cozinha dele, ó Tem duas geladeiras aqui Ele não vai entrar Não, porque O Berlim chegar aqui Cata a nós aqui Ele vai querer Achar que a gente tá invadindo A casa dele, né? E vamos lá ver se a gente Topa com ele, galera? Vamos aí, rapaziada Quer a carroça que o Berlim puxa? Eu acho que é o Berlim Ou o Messi que puxa a carroça Vamos lá, rapaziada Aí não é 20 carros aí, ó E a coisa nessa é correndo aí Olha lá Tem uma moto do Berlim, ó Tem uma moto do Berlim Ele não tá sozinha, não Tem uma capacete lá na moto dele, ó Tanto que ele, ó Né? Vamos lá, rapaziada Primeiro aí, ó Ó, devagarinho Devagarinho, rapaziada Devagarinho Cadê o paviso ali, ó Instalado, tá? Esse que está ali, rapaziada O mestrado? Hã? Não, mestre Cheio de boa Cheio de boa, mestre Cheio de boa Aqui as galinhas Ó, mestre E aí? Firmeza, mestre? Ó, Berlim Só no sucia aí, ó, galera Só na maloca, né? Né, mestre? Ó, mestre Ó, Berlim Ó, Berlim Cheio de boa, Berlim Dá um presente pra ele Dá um presente pra ele Mas não... Não, 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 não Calma, calma, rapaziada Que isso? Se eu sou pra você E um pro mestre Olha lá Qual que você vai querer? Vê qual que você quer E dá o teu... Aí, galera Presente Aí, ó, tá vendo? Tá contente? Ó, não, que isso? Aí, Berlim Mostra aqui pra galera O presente, ó Olha lá, galera Ó, uma motinha, ó Gostou, né? Gostou, galera Ó, ó, Berlim Mostra o teu presente É tua cara Não, calma, Berlim Pode brincar aí, ó Pode brincar aí, ó Tá vendo, galera? Aí, ó Cara alegre, não é? Se não é que é a alegria deles, né, meninas? É Se não é que é vez alegre, né? É Deu um presente aqui pra cada um, ó Pode brincar no chão aí, ó Pode ficar cegado aí, ó Berlim, gostou, Berlim? Ó, calma, Berlim É tua cara, hein, Berlim Pera aí Deixa eu cair de capa, né, Vi? Aí, ó Vocês não teve infância, né? Berlim, pede pra galera Se quer ver o nosso canal aqui Não, tô brincando, Berlim Calma, mestre Gostou de boa, né, mestre? É, pra ficar muito contente, ó, galera Vai brincar os dois, ó Cuidado, Berlim Vocês estragam, não é assim não, né? Olha lá, galera Olha lá, eles brincando aí Gracinha, né, não, meninas? Olha lá, ó Tá vendo? Não, não é assim que brinca, não, ó Ô, mestre Não é assim não, né? Calma aí Calma aí, as meninas Não é assim que brinca, não, é? É, galera Você tá feliz, olha lá O que é isso, Berlim? Eu vou é preso, ô Ó, calma Calma aí, Berlim Aí, galera Muito feliz que brinquedinho, né? Com pobreza, né? Quer agradar eles, né? Não quer briga com eles Desde que às vezes Vem brigar com nós Quer briga com nós Vocês oi, as meninas? Olha lá, cara Ele vai crescendo pra lá, ó Galera, esse cara é muito feliz, olha Quer dar pra casa dos cês? Toma, Berlim Olha, galera Eu tô voltando pra cá, ó Pra quiser guardar o brinquedinho deles, né? Esse cara é muito feliz, olha Aí, galera Tá vendo? Esse aqui é brincar com o brinquedo O cara é emocionado O cara é alegre Olha que gracinha ele brincando Tá vendo? Olha lá, galera O cara é muito feliz com o brinquedo, né, Berlim O cara é muito feliz, olha É, tá O cara é muito feliz, olha Aí, rapaziada O negócio é agradar o Berlim Porque ele Ele é meio crianção Então, ele Oh, meu Deus Olha, porque ele tá ficando nervoso Nossa, quebraram o brinquedo Sai, Berlim Nossa, quebraram o brinquedo Sai ali junto, sai Sai, 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 sai Quebraram o brinquedo, galera Nossa, que eles arrumam ali Quebraram Corra, corra, corra Eu vou voltado, galera Eles quebraram tudo o brinquedo, né? Viu como foi agradar esse? Quebrou tudo o carrinho Quebraram tudo o carrinho Quebraram? O cara é covarde, rapaz Foi agradar esse Viu que eles são de nós? Vamos botar lá Aqui esses brinquedos Pô Deu de bom coração pra eles Não foi? O cara é covarde, cara Galera, ele tá saindo, ó Olha, comprou o brinquedinho Juntou dinheiro pra nós comprar o brinquedinho Os caras vai Quebraram tudo Olha aí, galera Olha o que os caras Fez com o brinquedo Olha ele que fez com o brinquedinho Que nós comprou pra eles Ixi, estragar tudo Não vai ter dado brinquedo pra eles não, né? Os caras é pilantra, hein? Os caras é pilantra, hein, galera? Olha aqui esses brinquedos Tem Não tem de arrumar mais não, tem? Não Olha, olha Você tá vendo aí que a gente tá tentando de tudo Pra não fazer uns ar de coisa Não, mas também eu E esse tá só estragando o brinquedinho Vamos arrumar Ele veio aqui, comprou o brinquedinho Deu pra eles E eles quebraram tudo Não vai ser bom Não tem coisa mais não, vai? Não O cara é covarde, hein? O cara é pilantra Mas é isso aí, galera, vamos? Vamos encerrar o vídeo aí Dá um salve pra galera aqui, ó Salve pra galera Não se inscreveu no canal, não, galera Com certeza? A partir do vídeo aí, ó Os amigos Caminhais aí É isso aí Até o próximo vídeo, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí